Pois bem, o Corpus Christi desse ano promete ser uma grande festa religiosa, mas também cultural. E para falar sobre a programação cultural, estou aqui com o diretor da pasta, o Juliano Jacopini. Juliano, uma extensa programação com tudo o que o Corpus Christi merece, né? Exatamente, Esteves. Tudo o que o Corpus Christi merece e que a população de Matão também merece e está ansiosa para essa retomada do evento na cidade, né? Depois de dois anos que nós não tivemos a festa pelas ruas presencialmente, ainda que no ano passado, 2021, nós fizemos uma live, né? Rememorando através de histórias, fotografias, depoimentos, todos, mais de sete décadas do Corpus Christi. Enfim, parece que chegou a hora de nós podermos, então, nos encontrar novamente nessa grande festa aqui na nossa cidade. E, como você mesmo colocou, nós temos a tradição mantida, as missas, né? Todo o efeito religioso, o encontro de arte e fé aí com a ornamentação dos tapetes de rua nos 12 quarteirões do centro da cidade. Mas a festa está passando por uma ampliação, né? Essa ampliação, ela tem que ver diretamente com a valorização da cultura e dos artistas locais. Então, nós pensamos, enquanto governo aí, né? Porque a festa, ela envolve o governo de uma forma geral, na criação do palco Viva Cultura. Esse palco, ele começa no dia 15, na véspera, então, do Corpus Christi, dia 15 do 6, na quarta-feira à noite, com as atividades concentradas todas lá no Parque Ecológico, a partir das 19 horas. E daí nós vamos ter coral, vamos ter uma série de apresentação de samba, pop rock, DJ e uma parceria com o Sesc, que é a Ekena, que é uma artista mais conhecida aqui da região e também em todo São Paulo. Isso é a parte da programação cultural que vai ter lá no Parque Ecológico. Daí tem outras coisas tradicionais, como a própria Espoflor, que tem a sua abertura no dia 15, o Grupo Solidário de Matão, com o baile da melhor idade, também que vai ter atração, o baile lá no décimo Quilzine. Então, no dia 15 é isso que nós temos. Daí, no dia 16, a festa vem toda aqui para o centro da cidade. Então, continua a festa e com grandes atrações também. Isso, exatamente. Aqui no dia 16, lá a gente acaba o palco por volta das 3, 4 horas da manhã. O palco vai ser na Rua Itápolis, na frente do lago mesmo, onde fica a Secretaria de Esportes. E da hora que acabam as atrações de lá, então a gente vem para o centro da cidade, que está começando os enfeites, né? 4 e meia da manhã. Então, viemos aqui para o centro da cidade para acompanhar todos os enfeites de rua e instalar o palco do Viva Cultura também aqui no centro, que vai ser na Praça de Alimentação, com as entidades, né? Através da Secretaria de Assistência Social, ali na Rua Rui Barbosa, em frente ao Poupa Tempo. Lá vai estar o palco, daí também com outras atrações, sanfona, moda de viola, dupla sertaneja, enfim, uma série de atrações de artistas locais aqui também. Além de, na Casa da Cultura, a partir do meio-dia, a gente começar um recital de piano, que vai até as 3 horas da tarde, participação da Escola CCT de Música, Escola de Música Danilo Gomes, e também, para finalizar aí as atividades culturais, a Leila Kifuri com o recital de piano. Além disso, turma do samba, da Batucada na Geral, do Céu das Artes, turma da capoeira, do Grupo Sou Eu Caboclo, também vão estar marcando presença, tanto na Praça do Centro, quanto no Parque Ecológico, no dia 16. Tem para todo mundo e para todos os gostos. Todo mundo, todos os gostos. Vamos estar com a exposição na Casa da Cultura, do artista homenageado, do projeto Artista na Rua, que é o Chico Silva, um artista matonense, que vai ter a sua exposição, a abertura aí no dia 10, e segue até o dia 30, então, além da data do Corpus Christi, quem quiser visitar, pode ficar por aqui também para ver essa exposição, aparecer para ver a exposição. Vamos ter a Feira de Artesanato, aqui na Praça do Centro, onde nós estamos aqui, com a participação dos artesãos locais, também artesãos de fora, e o camelô também, que vai ter lá no Parque Ecológico. É, forte convite, então. Isso, então, o convite é realmente para que a gente se encontre, porque acho que é uma renovação mesmo, festiva, uma renovação e uma reafirmação da valorização cultural da nossa cidade. O Corpus Christi é uma das maiores, do Dimatão, uma das maiores festas do Brasil, e acho que reencontrar as pessoas nessa data festiva, nessa data tão importante para a cidade, ela reforça a nossa identidade, reforça a nossa solidariedade, como comunidade matonense, e o nosso encontro aqui pelas ruas da cidade. Então, eu espero encontrar todo mundo na Festa de Corpus Christi de 2022.